Todos os dias em meu quarto Ela é meu anjo lindo, que sempre sorrindo quanto bem me faz Em frente a minha TV eu vou me perder, quero sempre mais Ela é garota de programa, mas de programa de televisão É charmosa e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação Ela é garota de programa, mas de programa de televisão É charmosa e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação Queria estar sempre ao seu lado, ser seu namorado, ai que bom seria Mas ela nem sabe que existo, porém não desisto desta fantasia Vou me perdendo em pensamentos, e a cada momento eu só penso nela Até mesmo sem perceber, abraço a TV e beijo ela na tela Ela é garota de programa, mas de programa de televisão É charmosa e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação Ela é garota de programa, mas de programa de televisão É charmosa e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação Ela é garota de programa, mas de programa de televisão Ela é garota de programa, mas de programa de televisão Ela é charmosa e tão bonita, mas de programa de televisão É charmosa e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação Ela é garota de programa, mas de programa de televisão É charmosa e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação Ela é garota de programa, mas de programa de televisão É charmosa e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação Gимota, sombra-se e tão bonita, linda senhorita, é uma tentação O que é isso?